Quando sua sala também é a administração da sua empresa É frustrante Precisa ter estilo, mas ainda ser um escritório Oh, não posso olhar Transformar este escritório certamente não vai ser tão simples Isso aqui é pegadinha? Este já parece que vai ser um destruidor de orçamento Não posso pedir mais dinheiro pro cliente Com muito bate-boca Segura! Põe a língua aí Nessas horas eu fico com saudade dos meus filhos As pessoas sempre me perguntam o segredo de projetar um cômodo bonito Pra mim, é inspiração inesperada junto com princípios clássicos de decoração É compreender as regras, mas saber quando quebrar Quer saber mais? Venha, que eu mostro como se faz Ao estilo de Kensey Oi Debra, é a Kensey Vamos ver algumas opções de cor e podemos passar pro acabamento Eu aproveito todas as oportunidades pra trabalhar Isso vai ficar no acabamento pelo lado A van basicamente funciona como meu escritório sobre rodas Mas eu tô pensando nesse desenho grande Quase um medalhão Eu tenho que me desdobrar com vários clientes Com várias necessidades diferentes E muito deste processo de decisão acontece no caminho Dentro da van Se acham que meu escritório é complicado Não viram o escritório domiciliar da Nicole e de Joseph Eu tô indo pra lá agora com meu gerente de projetos, Roger Esta é a casa Uma casa linda e tradicional Então, tcharam! Vazio Tá vazio agora, eu tinha que ter visto antes Aqui é um escritório domiciliar pra dois Joseph tem suas necessidades Tá Mas também tem a Nicole O espaço me deixa louca As coisas dela na minha mesa e vice-versa Quando estou trabalhando, quero um ambiente masculino Quero que seja bonito Não havia nada de produtivo aqui Nada que inspirasse profissionalismo E isso é um problema pro Joseph Às vezes ela joga fora coisas que eu preciso Outro dia eu recebi um cheque e ela jogou fora Ele ficou muito bravo Querida, vai demorar muito Eu vou receber pessoas daqui a pouco Eu tô tentando Eu preciso criar um escritório que faça ele se sentir em casa Assim ele estará em casa Olha só, pra mim precisa ser um lugar onde eu possa organizar a minha casa Eu tenho álbuns de fotografia, caixas de lembranças E tem que ficar em algum lugar Seria bom ter um lugar pra sentar e fazer isso A grosso modo, este é o projeto deste espaço Vamos ter uma mesa longa pra Nicole aqui Quadro de apresentação, um sofá ao lado de uma área de bar Depois vamos adaptar a mesa do Joseph bem no meio Em frente a uma TV de parede para apresentações e futebol Acho que isso vai ser muito fácil As paredes estão ótimas, o piso é perfeito Vamos começar e acabar rapidinho Estas cortinas e este tecido parecem de roupa usada nos anos 70 Parece veludilho É veludilho Estas cortinas, nada a ver Elas saem fáceis? Saem muito fáceis Não, velcro Exato Velcro não Eu adoro reciclar Sou mãe, tenho filhos e sempre procuro ideias novas para as fantasias de Halloween Isso pode ser um leão, Piper pode ser uma margarida Vamos ver como blusa Uma ula Este aqui tem potencial Ula, ula Esta sala tem boa estrutura, teto alto, muitas janelas, muita luz Mas este teto chapiscado tem que sair daqui Já vi piores, poderia ser com círculos, sabia aquele teto com círculos frisados? Eu já fiz muito deles Fez? Nos anos 90, estavam em alta Sempre encontramos esses tetos, é simples, espirramos um pouco de água para amolecer a textura e depois é só raspar Fácil Adoro a ideia de fazer quase uma biblioteca O que vai fazer? Papel de parede Daqui até aqui, livros De livros? Parece uma biblioteca, uma nova perspectiva que vai dar um toque contemporâneo Um pouco inesperado, eu adoro essas coisas Isso e o sofá de couro, o estofado Os dois vão adorar isso Chegou a hora deles avaliarem Vamos lá, mãos à obra, vamos Estou muito ansiosa para ver Houve muito suspense Tenho certeza que vai ficar bom Por isso escolhemos a Kenzie, ela é ótima Deve ter ficado linda Com certeza ficou incrível Ai meu Deus Incrível Um escritório de um milhão de dólares Nossa, que maravilha Ficou lindo Bom trabalho, pessoal Obrigada Olha só isso Olha o teto Ficou demais Adeus teto chapiscado Adivinha quem senta onde? Acho que eu vou pegar o meu lugar Ficou ótimo Olha, deixaram a conta Esse é o melhor escritório que eu já vi É prático, elegante, tem classe, é atemporal Eu adorei meu local de trabalho Adorei minha mesa Agora eu tenho uma mesa de trabalho comprida Acho que sua área de trabalho é maior que a minha Adorei Era o que eu precisava Uma boa área de trabalho para espalhar as coisas Essa aqui é a minha mesa antiga Com tampo de quartzo Um pouco mais de executiva Nossa, eu acho que a Candice e sua equipe acertaram em cheio É masculino, é feminino Tem um equilíbrio perfeito Isso não é ótimo? É, ficou demais Isso ficou o máximo Gostei da biblioteca Nós queríamos uma biblioteca E todos diziam Não pode chamar de biblioteca se não tem livros Mas agora tem É, incrível Você tem que abrir o seu espelho aqui É uma parede para apresentações Adoro esse espelho com visual antigo Se pensar em tempo para o casal Acho que esse será o nosso cômodo preferido Com exceção do quarto Sim, muitas vezes Muito bonito Adorou? Adorei Quando a Nicole disse Adorei este sofá de couro O céu se abriu Brilhante Hum, eu estou muito feliz por termos feito isso Nada disso em local de trabalho, por favor Uma coisa excelente no escritório Ele é o primeiro cômodo que vemos Quando entramos na casa Tem muito conforto, calor, aconchego Que normalmente não vemos Num ambiente de escritório Estas persianas são ótimas E eu sei que são importantes E não se preocupem com cordinhas Porque naturalmente as crianças vão frequentar o escritório São fantásticas É, é vir para casa, para o escritório E ir para o escritório que é em casa Do que gostou mais? Eu adorei as cores Adorei o teto Adorei as paredes Eu adorei a iluminação sobre a mesa O candelabro grande sobre a mesa Agora posso ter uma reunião aqui O escritório da Nicole e do Joseph ficou lindo Agora eu estou partindo para o meu evento de gala Oh, meu sapato Eu acho que meu sapato está saindo Tudo bem, o sapato não está perfeito Mas às vezes temos que sofrer pela beleza Ai, como é difícil andar com eles Versão brasileira DPN Santos E aí E aí E aí E aí